E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série de Undertale, vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima, na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, estamos aqui onde a gente parou no último vídeo Deixa eu ver meus itens, tem isso aí, enfim, né? Tá aí E o celular, tem tutorial que não atende nunca, brincadeira, tutorial, brincadeira E o papai, deixa eu ver o que ele está falando aqui Ei, você está perto da casa de Undyne Isso é para a esquerda Quê? Isso é para a esquerda e cima E cima O cara fez o combo de esquerda e cima Todas as outras direções vão para a casa errada Norte, casa de fantasma Leste, casa de tartaruga Sul, casa de lixo Tá Mas acho que a gente só tem... Peraí, como é que é? Essa aqui é a casa da Undyne Enfim, sei lá Vamos seguir, né? Vamos seguir... Vamos seguir para cá que a gente tinha que ir, né? No último episódio a gente já explorou tudo aqui Vamos lá O que que tem aqui? O que é isso? Uma tartaruga idosa Tá Epa, tem umas tralhas supimpas à venda Deixa eu ver o que você tem Maçã siri Sei lá Cura 18 de HP Parece um siri Tá Chá Mar Chá Mar Cura 10 de HP Rapidez Aumenta na luta Oh, interessante, hein? Óculos turvo 5 de defesa, né? Vai dar mais 2 Invencível Mais tempo Enfim E agenda rasgada É uma arma de 2 de ataque Invencível mais tempo Mano, eu achei esse chamar aqui bem de boa, hein? E bem barato 18 Eu vou comprar Tô com 137 Obrigado, é nóis Não, acho que tá bom, né? Enfim Depois eu volto Valor, é nóis, hein? Vender Conversar Vender Eu tô tentando me livrar das minhas bugigangas Não juntar ainda mais, realmente Mas Eu ouvi Eu ouvi Se você quiser vender as suas tralhas A Vila Time Será que eu pronunciei assim? É um bom partido Tá aí Onde ela fica? Não lembro Valeu Vamos conversar Sobre você Estou vivo há muito tempo Talvez até tempo demais Estudar história É bem mais simples Quanto Você presenciou a maioria dela Realmente Aquele emblema Que emblema? Que? Você não sabe o que é aquilo? O que estão ensinando por seis pivetes na escola hoje em dia Aquela é a runa delta O emblema de nosso reino O reino dos monstros Ótimo nome, não é? É como sempre digo O velho rei fofucho Não consegue pensar em nomes Nem pra salvar a própria vida Tá aí Opa O negócio aqui, ó Significado É um emblema Deve ser isso, né? Deixa eu ver Aquele emblema Na verdade Predata a história Escrita Enfim O significado original Foi perdido há muito tempo Ih, rapaz Tudo que sabemos É que os triângulos Simbolizam Nós monstros Abaixo de tudo Tá? E o círculo Alado Acima Simboliza Alguma outra coisa A maioria das pessoas Diz Que esse é o anjo Da profecia A profecia? Sim A profecia Reza a lenda Que um anjo Que viu a superfície Irá descender De cima E nos trazer liberdade Será que É nós? De os tempos pra cá O povo vem adotando Uma perspectiva Mais sombria Disso tudo Chamando aquele círculo Alado De anjo da morte Ih, rapaz Um arauto da destruição Com intenção De nos libertar Deste plano mortal Em minha opinião Quando eu vejo Aquele círculozinho Eu só acho Ele jeitosinho É isso aí Acho que eu já perguntei Sobre isso O rei Vamos ver O rei fofucho Ele é tipo Ele é do tipo De cara amigável De bem com a vida Se ficar andando Por aí O bastante É capaz De encontrá-lo Beleza Ele adora caminhar Pelo reino E conversar Com as pessoas Beleza Que? Porque chamo Dremur De rei fofucho Epa Essa é uma ótima história Só que não lembro Enfim Se você voltar Bem mais tarde Tenho certeza Que já vou ter lembrado Sobre Undyne Opa Esse aqui eu quero saber Ah Eu quero saber Undyne Ela é uma heroína Local Tá Com puro esforço E determinação Ela lutou E subiu Até o topo Da guarda real Beleza Aliás Ela acabou De passar aqui Perguntando Sobre alguém Que se parecia Muito com você E Eu teria cuidado Pivete E compraria Alguns itens Pode até salvar Sua pele Tá Valeu velhinha Nois Que que há velhinho Se cuida Baixinho Bora então Embaixo Tem o que aqui Nada né Bom Vambora então Vamos seguir Lá vem a música Sinistra E Girasol Que repete O que tá escrito aqui mesmo Feridos Cansados E temendo Por nossas vidas Nós rendemos Aos humanos Nos rendemos Aos humanos Sete de seus Mais exímios Magos Nos selaram No subsolo Com o feitiço Mágico Certo Qualquer coisa Pode entrar Pelo selo Porém apenas Seres com almas Poderosas Podem sair Tá Há apenas Uma maneira De reverter Esse feitiço Se um grande Poder Equivalente A sete almas Humanas Atacar a barreira Ela será destruída Bom Não dá Que isso É um gato De cabelo Inimigo Especial Timmy Aparece aqui Para te derrotar Oi inimigo Especial Eu vou checar Timmy Tema Tem Entendi Ama acariciar humanos Fofinhos Mas você tem Alergia Ih rapaz Eu concordo Que isso Ai ai Olha isso Tá Cheiro de Flocos Timmy Vamos ver aqui Dar Timmy Flocos Timmy Quer Flocos Timmy Não sei se Nem é assim Que pronuncia Calma Calma Bicho Calma Calma Ué Mas ai Me tornou Timmy Está fazendo Cabelo Flexionar Você Flexiona Para Não sei se É assim Que pronuncia Eu sei lá Músculos Mano Esse personagem É muito Que isso Eu não estou entendendo Nada Ah A verdade é Essa Aaron Está pronto Para sua Próxima Flexão Aaron Expulsar Expulsar Você diz a Aaron Para ir embora Vai mudar de ideia Ué Flexionar Você flexiona Aaron flexiona tão forte Que acaba se flexionando Para fora da sala Tá Você venceu Ganhou 0xp 60 Ah Jogador Ah Eu já li isso aqui Não Porém Este lugar amaldiçoado Não possui Entradas Ou saídas Tá Onde estão presos Lá né Onde está o feitiço Lá também Não há como Um humano Vir até aqui Ficaremos presos Aqui embaixo Para sempre Mas nós estamos aqui Liga não Acho que não dá Para ir naquela flor Não galera Vambora então Ia P Tá Que Ô migão Eu quero ir embora Ah Você também Ah Pera Beleza Bora Tá Bom Aqui eu acho que eu tenho que ir pelo meio Ué Pera aí Se eu apertar de novo Ah Acendeu lá Pera aí então Vem aqui Pronto De novo Lávaro e Aaron aparecem Ah Deixa eu ver esse Lávaro aí Checaram Vamos ver como é que ele é 18 Ataque 5 De defesa Este humilde germófobo Quer purgar o mundo inteiro Sua alma é suja Tweet Parado Beleza Parado Tá Ah Piada Você conta uma piada Sobre duas crianças Que brincavam Em um campo De flores Lamacento Os poderes de Lávaro Foram neutralizados Essa piada é suja Meu tipo de humor Que que é isso Calma Aí tolou O suor de Aaron Está de matar Literalmente Aaron Eu vou Se eu flexionar Acho que ele foge Deixa eu ver Se eu flexionar Aaron flexiona o dobro Ataque aumenta Para ambos Ih rapaz Quero competir Flexione mais Meu Deus Calma Tá Eu vou então Expulsar Você diz a Aaron Para ir embora Uau braba Mano Esse cara é todo esquisitão Esse Aaron Está se achando É um achante Deixa eu ver Deixa eu ver se tem como Dar piedade Para alguém Não Então peraí Vou flexionar De novo Aaron flexiona o triplo O ataque aumenta Para ambos Ih rapaz Tá Ah Vou flexionar De novo Você flexiona Aaron flexiona Tão forte Que acaba se friccionando Para fora da sala Beleza E aí você E você O que eu faço com você Oh Mas aí apelou Cheio de detergente Eu vou tocar Você estende a mão Lávaro se afasta De seu toque Eca Enfim Tá Limpar Você pede Para Lávaro Te limpar Ele dá Pulinho de felicidade Verde é limpo Está aí Ué Dá o verde Peguei Lávaro é inimigo De um passarinho É amigo De um passarinho Vou limpar De novo Acho que deu certo Lávaro continua Limpando Verde é limpo Peguei Verde Peguei Tá Lávaro se pergunta Se lágrimas São sanitárias Oxe Mano Acho que vou ter que me curar Aqui Usar um gentil vete Tá Sua alma é suja Mano É É muito rápido Esse ataque dele Limpar Limpar Continua limpando Tá Beleza Está procurando Por diversão pura Limpar Acho que parou Esse aqui Esse de limpar Acabou Por diversão pura Então se ele está Por diversão Vou contar uma piada Você contou uma piada Sobre criança Comendo torta Com as mãos Os poderes de Lávaro Foram neutralizados Essa piada é suja Só ficar longe Eu também Se lágrimas São sanitárias Piada De novo Que dormiu no solo Foram neutralizados Essa piada é suja Assim E dormiu no chão É só ficar longe Eu estou meio Pangona Tá Eu vou de novo Você contou uma piada Sobre criança Comendo torta Com as mãos Mas é que eu já falei Eita Calma Está enxaguando O que? Peraí Uma pizza O cara lava Lava tudo também Tocar Deixa eu ver Você dá A Lávaro Um tapinha amigável Fresco Tá Mano Falou Você venceu Você ganhou os 55 Valeu É nóis É nóis Bora Que isso Ih Os cristais ali Malucos Sem velas Sem velas É velas Sem velas Ou mágica Para guiá-los Os monstros Usaram cristais Para navegar Ah tá Peraí Então Os monstros Usaram cristais Ih Não não Amigão Depois vê isso aí Valeu Deixa eu ir embora Não Ô louco Não velho Deixa eu fugir Help me Calma Pera Gente O Vete Enfim Esse inimigo é mó chatão Lávaro Esse cara aqui Abraçar Vamos ver Se abraça Rosma nojenta De cobre Rapidez diminuída Tá aí Eita E joguei Meu Deus Meu Deus Chamar Você recuperou Dez Tá Velho Esses inimigos São fortes Aí Deixa eu ir embora Poupar Não Vou morrer Vou morrer Aqui já era Ô louco Escapei Fala de nós Tá Peraí Eles usavam os cristais Para se guiar Eu tô com pouquíssima vida Velho Eu tô com Dois de vida Preciso correr Ué Os cristais Era para se guiar E Não dá nem para eu ir para os cristais Mais ou menos Peraí Bora Tomara que não venha nenhum inimigo Não Acho que dá para eu fugir deles Beleza Bora Acho que é aqui É aqui Consegui E rapaz E rapaz Opa amigão Você dá bom? Corre boneco Você tá com três de vida Dois Sei lá Sete Sete Almas Com o poder de sete almas humanas Nosso rei Rei Asgor Dremur Se tornará um deus Com esse poder Asgor Poderá finalmente destruir a barreira Ele finalmente Tomará a superfície De volta Da humanidade E os farão pagar Por toda a dor e sofrimento Que nos causaram O louco Entende humano Esta é sua única chance De redenção Me dê sua alma Ou vou arrancá-la De seu corpo Eu não estou conseguindo controlar Opa O que apareceu ali Rapaz Undyne Vou te ajudar a lutar E aí O que você vai fazer Aí Você conseguiu O Undyne Está bem na sua frente É Valeu Ele ajudou nós Ele ia morrer Ele ia dar ameaça Agora você vai ver A luta dela De camarote É tudo que eu queria Mas Com quem ela vai lutar Ih Pegou pela orelha E levou embora lá Você não vai contar Para os meus pais Vai Rapaz O boneco ali Ajudou nós Galera Boa Boa Mas o que eu faço aqui Ah Pera aí O que é isso Negócio amarelo Você ouve uma conversa Em movimento Hum Se eu te contar Você promete que não irá rir de mim Tá É Aquele bichinho amarelo Salvou nós Né galera Ia ser o nosso fim ali Tá Conversa em movimento É claro que não vou rir Beleza Vamos ver Algum dia Gostaria de escalar Essa montanha Onde estamos todos presos E ficar sob o céu Olhando para o mundo Ao nosso redor Tá Esse é o meu desejo Você ouve risos Ei você disse que não ia rir Aí Você ouve uma conversa em movimento Perdão É que é engraçado Este é o meu desejo Este é o meu desejo também Beleza Entretanto Há uma profecia O anjo Aquele que viu a superfície Retornará E o subsolo Ficará vazio O subsolo Ficará vazio Será que nós Somos o anjo Aí Opa E aí mano Você salvou Nós Valeu O que é isso aí Contou? Ele contou Para sua mãe Eu sei que não deveria estar aqui Mas Quero te perguntar uma coisa Cara Eu nunca tive que perguntar isso Para ninguém Você é um humano né? Cara Eu sabia Quer dizer Eu sei agora Mas Andai me disse Fique longe daquele humano Tá Então tipo Acho que isso faz da gente Inimigo Sou algo assim Mas eu sou ruim Para esse tipo de coisa Diz algo malvado Para eu poder te odiar? Não Como assim? Então eu tenho que falar? Aqui vai Eu odeio sua raça Ô louco Mandou essa dos humanos mesmo? Cara Eu sou tão idiota Eu vou para casa agora Falou Você não vai cair de novo né mano? Ih Espera Ajuda Eu tropecei Ih rapaz Ih Ele está segurando ali Para não cair da ponte E agora? O que? O que não se mexe? Foi mal Eu nem sabia que dava Para se mexer Oi Eu nem sabia que dava Para se mexer Eu nem sabia que dava para se mexer Achei que era a cutscene Se quiser machucar meu amigo Vai ter que passar por mim Antes Ih rapaz E ela recuou lá Peidou na farofa Eu não sabia que dava para mexer Galera Achei que era a cutscene Eu fiquei parado Ela se foi Você salvou minhas escamas Acho que aquela conversa De sermos inimigos É meio impossível Vamos ter que ser amigo Em vez disso Eu devia mesmo Ir para casa Meus pais devem estar preocupados Beleza Falou Vai cair de novo não né? Fica de boa aí ó Falou o cara É nóis É ó Salvamos o amigão lá ó Eu parei ali Que rapaz Achei que era a cutscene E eu fiquei parado Ué Olha a Tati Tinha travada ali Que isso Ih Sete Sete almas humanas E rei Asgord Se tornarão deus Seis São quantos Ah tá Eu tava me perguntando isso Pois se ela precisa de sete Então vai demorar Porque a gente é né Nós somos um humano Eu ia precisar de mais seis Mas ele já tem seis São quantas coletamos até agora Entende? Através de sua sétima E última alma Este mundo Será transformado Primeiro porém Como de costume Para aqueles que chegam aqui Longe Te contarei atrás Que é a história Do nosso povo Tudo começou Há muito tempo Atrás Ué Não Quer saber uma coisa? Que se dane isso O que é isso? Sabendo que você Está prestes a morrer Que música é essa? Você Você está no caminho Dos sonhos E esperanças De todo mundo Os livros Os livros História Da Alfis Me diziam Que humanos Eram piedosos Mas você Você é um criminoso Sem remorso Você vaga Pelas cavernas Atacando todos O seu caminho Eu não Eu tava só andando Pessoal que vive Do meu lado A verdade é essa Autodefesa Por favor Você não os matou Por necessidade Aquele cachorro lá É Vieram pro meu lado Me ameaçando Falando que ia me matar Eu fui pra cima Eu fui e ia de novo Ia de novo também A verdade é essa Você os matou Porque foi fácil pra você Porque foi divertido Pra você Acha que foi divertido Quando fiquei sabendo Aqueles dois cães Aí ó É esse aí mesmo Me ameaçaram Falaram que ia me matar E eu fui Me fazer de novo Não tô nem aí É Que sempre Cuidavam Um do outro Morreram Pelo entretenimento De um único humano Não Mas o seu tempo Acabou o vilão Você não vai ferir Mais ninguém Uma cavaleira De armadura Reluzente Apareceu E toda a dor Que causou Aos falecidos Toda a esperança Todos os sonhos Que reduziu A poeira Ela retribuirá Tudo através Da ponta De sua lança Nha Vou te mostrar O quão determinados Monstros realmente são Venha Dê um passo A frente E acabe com isso Tá bom Vamos salvar aqui O vento está uivando Você se enche de determinação Vamos parar por aqui Aquele cachorro Me ameaçaram E eu faria de novo A verdade Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Vou ver o que vai acontecer Acho que vamos lutar Sei lá É nóis Vou deixar o like Muito obrigado Minha voz está diferente Estou um pouco gripada ainda Então é isso aí mesmo Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo